Opa, e aí maninhos e maninhas, beleza? Aqui quem tá falando é o Bielcom, e bom, é, eu tô passando aqui no início do vídeo só pra dizer mesmo, é, um obrigado, tipo, um obrigado bem forte, mas, tipo, bem forte no coração de cada um de vocês que, que, que me acompanham, que me apoiam, sério, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram esse ano, quando eu perdi meu canal, quando eu perdi meu cachorrinho, é, com esse negócio do, do El também, que vocês me apoiaram, muito obrigado por vocês sempre estarem ao meu lado, por mais que o canal aqui, Bielcom, não esteja dando certo, não sei, não sei porquê, mas pode deixar que no próximo ano, é, as coisas vão melhorar, O Artcom vai ser bem mais ativo que esse canal, eu tenho certeza, porque, tipo, esse canal aqui eu pretendo fazer mais texturas desenhadas, no Artcom é minhas speed arts, com mais, com outros tipos de desenho que, que, muitos de vocês me pedem, Inclusive, eu tô aprendendo a, tô treinando desenho de Fortnite, e, talvez, isso vire uma modinha em breve, né, não sei, é, mas é isso, gente, muito obrigado, um feliz Natal pra vocês, um feliz ano novo, E, fiquem aí, curtam o vídeo e, se inscrevam no canal, porque, é, o verdadeiro motivo de eu ter parado com esse canal aqui, Bielcom, meu canal oficial, porque, eu posto vários, vários, vários vídeos e, tipo, Eu não ganho nenhum inscrito, velho, tipo, eu posto uns 5 vídeos e ganho 3 inscritos, mano, é, é, é meio chato, eu não sei o que aconteceu, não sei se a galera saturou desse conteúdo, Mas, é isso, é, talvez, enquanto eu tô falando aqui, o vídeo tá, tá, passando aí, talvez eu tô falando bem alto, me desculpem aí, é, porque, é, nós, e, é, isso, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e, 2019, é, nós, Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal